Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Tendo vivido as alegrias da festa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, na vida da igreja, em nossas comunidades, em nossas paróquias, essa grande fusão do Espírito Santo sobre nós, o entendimento do Espírito Santo em nossa vida, nos fez, quem sabe, suscitar uma curiosidade sobre a presença do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo na vida da igreja. E, portanto, aproveitamos esse programa de hoje, ainda impulsionados pela festa, grande festa que vivemos do Espírito Santo, nós iremos falar hoje sobre o nome, as denominações e os símbolos do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Nós vimos a partir aqui do Catecismo da Igreja Católica, o nome próprio do Espírito Santo. E o Catecismo, então, nos fala, Espírito Santo, este é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A igreja o recebeu do Senhor e a provessa no batismo de seus novos filhos. Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. É o nome próprio. Quando se fala do Espírito Santo, se fala de uma pessoa da Santíssima Trindade. Assim como eu falo do Pai relacionado a Deus, eu falo do Filho relacionado a Jesus Cristo, eu falo do Espírito Santo. E, a partir daí, nós vamos ver as denominações que nós damos para o Espírito Santo, que são vários, mas o Espírito Santo é o nome próprio, como Deus, como Jesus Cristo, como, portanto, Espírito Santo. O termo Espírito traduz o termo hebraico ruá, o qual, em seu sentido primeiro, significa sopro, há, vento. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Ou seja, se nós formos ver do ponto de vista literal, a palavra Espírito Santo foi traduzida a partir do termo hebraico ruá, que significa sopro, vento. É a primeira imagem que se tem do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ruá, Espírito, vento. E, sobretudo, também, Jesus, ao falar a Nicodemos, ele fala justamente sobre aquilo que diz respeito a esse sentido profundo da palavra como um aspecto transcendente da realidade. Por outro lado, o Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas. Falamos do Espírito Santo nome próprio. Assim como nós temos Deus, temos Jesus Cristo, nós também temos o Espírito Santo. Quando falamos de Espírito e Santo, são atributos que relacionados também a Deus. Deus é Espírito e Santo. Jesus Cristo é Espírito e Santo. E existe, portanto, o Espírito Santo, que é Espírito e também é Santo. É interessante isso porque, justamente, é um grande mistério. Quando se fala das pessoas da Santíssima Trindade, temos até, inclusive, uma imagem do próprio Santo Agostinho que escreveu uma obra sobre a Trindade, chamada De Trinitatae, ou seja, sobre a Trindade. E, na história de Santo Agostinho, se tem uma possível visão que ele tenha visto de uma criança que, ele caminhando na praia, viu uma criança que, com uma concha, pegava a água do mar e colocava dentro de um buraco. E ia e voltava. Agostinho encontrou com essa criança e perguntou, O que fazes? E esta criança diz, Eu procuro colocar toda a água do mar dentro deste buraco. E Santo Agostinho interroga, dizendo, Mas é impossível que se coloque toda a água do mar dentro deste buraco. E a criança responde, De fato, assim como você encontra dificuldade em colocar toda a água do mar, A mesma coisa acontece quando se pensa na Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desta forma, nós, então, vamos entendendo o quê? Nós entendemos a dificuldade que existe, então, no que diz respeito também, não só a dificuldade ou incapacidade, mas que a Santíssima Trindade é um grande mistério, que quanto mais se fala do ponto de vista humano, mais profunda é essa realidade. Por isso que eu falava para vocês, é para consolar, até mesmo dizendo, que muitas vezes a gente, quando fala do Pai, Filho e Espírito Santo, fala do Espírito Santo como um nome próprio, e agora nós falamos do Espírito e Santo como atributos que nós encontramos no Pai e no Filho. Se vocês perceberem, tudo fala sempre e se resume nos três. Pai, Filho e Espírito Santo. Grande conceito que se tem no Espírito Santo, essa comunhão que existe, de fato, entre os três. Mas, então, meus irmãos e irmãs, estamos falando que a denominação, ou a própria palavra Espírito Santo, então, vem de ruá, sopro, vem do termo hebraico ruá, que significa sopro, vento, e é uma imagem, portanto, que fala de transcendência. Que o próprio Jesus falou, Nicodemos, ou seja, quando ele explica, Nicodemos, que é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus, Nicodemos pergunta, mas como pode um homem velho entrar novamente no seio de sua mãe e renascer? E Jesus fala, aqueles que nascem da carne é carne, aqueles que nascem do Espírito é Espírito. Ou seja, uma imagem transcendente daquilo que nós entendemos. Ou seja, o que é uma imagem transcendente? O que é a palavra transcendente? Trans, ou seja, além daquilo que a gente pode ver, além daquilo que a gente pode tocar, além daquilo que nós podemos entender. Daí isso significa a palavra transcendência. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns, as três pessoas divinas, como nós acabamos de dizer. Mas a juntar os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível, com os outros empregos do termo Espírito e Santo. Ou seja, quando se fala do Espírito Santo colocados esses atributos juntos, o Espírito Santo, se fala então da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para vocês entenderem que é um mistério tão grande que nós vivemos, que justamente nós temos algumas denominações que vão ajudando a entender, mais ou menos, a profundidade do Espírito Santo, da própria missão do Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo na vida da Igreja. Daí nós vamos vendo o quê? As denominações do Espírito Santo. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina de Paráclito. Virá o Paráclito, o Consolador, literalmente aquele que é chamado para perto de. Olha só o sentido, o primeiro atributo que o próprio Jesus dá ao Espírito Santo. Assim como nós dizemos que para Deus nós chamamos de Pai, para Jesus Cristo nós o chamamos de Filho. Para o Espírito Santo nós podemos chamá-lo, antes de tudo, Paráclito. É o Paráclito. Significa a palavra Paráclito, do ponto de vista literal, chamar para perto de. Olha que bonito isso. Já nos dá a entender então a missão do Espírito Santo. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós somos chamados a estar perto de Jesus Cristo, na oração, na liturgia, no magistério da igreja, na Sagrada Escritura, nós estamos sendo chamados a ficar perto de. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Portanto, é o Paráclito. Transformando para o latim, então, é traduzido como advocatus. Advocatus. Do latim, ada, vocatus, vocatus. Chamado, ada, para alguma coisa. Daí nós vamos ver, então, sobretudo, na carta de, desculpem, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 26, e assim por diante. Paráclito é habitualmente traduzido também como consolador. Então, nós temos o termo ruá, que do hebraico é traduzido com Espírito. Nós temos depois, no Novo Testamento, que esse Espírito Santo, pelo próprio Jesus Cristo, é chamado de paráclito, do grego. No latim, ele é traduzido paráclito com advogado. E esse advocatus, esse advogado, é traduzido depois com, justamente, a palavra consolador. Esse consolador que aparece, então, justamente, sendo Jesus o primeiro consolador. O próprio Senhor chama o Espírito Santo, Espírito de Verdade. Todos esses atributos relacionados ao Espírito Santo são, justamente, atributos, nomes, denominações que vão ajudando, cada vez mais, a entender, então, o sentido daquilo que o próprio Espírito Santo significa. Além do nome próprio, que é o mais empregado nos atos dos apóstolos e nas epístolas, encontram-se, em São Paulo, as denominações. Então, além das denominações que o próprio Jesus Cristo nos dá, também São Paulo nos dá algumas denominações do Espírito Santo. Espírito da promessa, Espírito de adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, e na carta de São Pedro, o Espírito de Glória. Então, aqui nós vemos que, além de paráclito, de advogado, além de consolador, nas cartas de São Paulo e na carta de São Pedro, nós temos esses atributos, essas denominações, Espírito da promessa, Espírito da adoção, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, e em São Pedro, o Espírito de Glória. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo o que significa o Espírito Santo na vida, de cada um de nós, a partir do conceito próprio do Espírito Santo, e que vai nos ajudar a entender sempre mais a nossa fé. No nosso próximo bloco, nós iremos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Quais são esses símbolos em que o Espírito Santo, de fato, nos ajudam a poder entender melhor a profundidade daquilo que Ele é. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré. Tendo vivido as alegrias da festa do Espírito Santo, nós estamos concluindo esta série de programas sobre o Espírito Santo, tendo falado sobre o Espírito Santo a partir da liturgia, como nós celebramos a festa do Espírito Santo. Depois, nós falamos sobre a relação do Espírito Santo ao nosso comportamento cristão, falando dos dons do Espírito Santo. E, neste programa, nós estamos falando agora sobre o que é em si o Espírito Santo. A partir do nome próprio do Espírito Santo, falamos das denominações que nos são dadas sobre o Espírito Santo na Igreja e na Sagrada Escritura. na Sagrada Escritura, a partir daquilo que, na verdade, por exemplo, Jesus Cristo, que fala do Espírito Santo paráclito, do Espírito Santo advogado, do Espírito Santo consolador, todos traduzidos do termo hebraico, huá, que significa Espírito, vento, e assim por diante. Agora nós iremos ver os símbolos relacionados ao Espírito Santo. Vocês sabem bem que o Espírito Santo, portanto, assim como Deus não tendo uma forma física, a única forma física que nós podemos, da Santíssima Trindade, poder ter é de Jesus Cristo, que nós foi um ser humano como nós, foi humano como nós, e se encarnou na nossa humanidade. Então, como Ele próprio diz, dizendo a Tomé, Tomé, quem me vê, vê o Pai, dizendo a Filipe, desculpe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, a única representação humana que nós temos das pessoas da Santíssima Trindade é de Jesus Cristo, na forma humana, portanto, como nós o conhecemos. No que diz respeito a Deus, e no que diz respeito ao Espírito Santo, nós não teríamos, fundamentalmente, uma forma precisa para podermos representar os dois, tanto Deus como o Espírito Santo. Daí, por exemplo, algumas representações que partem do próprio Jesus Cristo, por exemplo, fazem uma representação, por exemplo, de Deus, talvez, igual a Jesus Cristo, porém um pouco mais idoso, um pouco mais velho, talvez, de cabelos brancos, como nós temos algumas imagens por aí. E do Espírito Santo, o mais conhecido dos símbolos relacionados ao Espírito Santo é a pomba. Justamente, esta pomba que nós vemos no próprio texto dos Evangelhos, no batismo do Rio Jordão, quando nós temos essa representação. Até mesmo uma grande representação do Espírito Santo em forma de pomba é aquela que nós encontramos na própria Basílica de São Pedro, conhecidíssima por todos nós, aquela imagem, daquele grande vitral bem no meio da Basílica de São Pedro, que justamente nos dá a ideia do Espírito Santo. Logo embaixo tem a Cátedra de São Pedro, onde significa, portanto, a própria presença de Pedro ali. Mas é claro que as representações, ou seja, a simbologia do Espírito Santo são várias. Não são só a pomba, mas existem também outras representações, outras simbologias que nos fazem lembrar do Espírito Santo. O Espírito Santo não é a pomba, por exemplo. A pomba é apenas uma representação do Espírito Santo. é claro que são formas de poder procurar entrar naquilo que é o significado profundo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendo aquilo que eu falei seguindo o exemplo de Santo Agostinho. Esses três que compõem o Santíssimo Trindade são realidades muito profundas e que a linguagem humana não consegue, muitas vezes, poder abarcar, ou seja, poder entender. Então, nós, por isso mesmo, precisamos de simbologias que nos ajudem mais ou menos a poder entrar nesse entendimento desse grande mistério. Nós vimos, então, no que diz respeito aos símbolos do Espírito Santo. Um símbolo relacionado ao Espírito Santo que nós podemos encontrar na vida da Igreja é a água. A água é um grande símbolo que representa o Espírito Santo. A água significa a ação do Espírito Santo no batismo, pois após a invocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental eficaz do novo nascimento. A primeiríssima forma de recebermos o Espírito Santo sacramentalmente em nossa vida é por meio do batismo. Quando nós somos batizados, nós entramos e recebemos o Espírito Santo. Daí nós vamos vendo o quê? Que o Espírito Santo é representado pela água no batismo pelo fato de que na água nós damos a ideia de uma passagem, a passagem da morte para a vida, por exemplo, sepultados na morte de Cristo ressurgimos para a vida. Essa ação de passagem nós acreditamos ser uma ação fundamentada no Espírito Santo. Por isso, se, por exemplo, você que tem o dom da arte e o dom de desenhar, de pintar, dentro daquilo que diz respeito à simbologia do Espírito Santo, você pode, tranquilamente, se quiser representar o Espírito Santo num motivo sagrado, você pode representá-lo, por exemplo, com a água ou aqueles que entendem o que significa a água vão logo interpretar aquela presença da água é relacionada ao Espírito Santo no batismo e assim por diante. Então, uma primeira simbologia do Espírito Santo é justamente a água. A segunda é a unção, a unção com óleo, nos diz o Catecismo da Igreja. O simbolismo da unção com óleo também é significativo do Espírito Santo, a ponto de quase tornar-se sinônimo dele. Unção do Espírito Santo. Quase como que o próprio Espírito Santo é aquele que unge, é aquele que fortalece, é aquele que marca a vida da pessoa. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, chamada com acerto nas igrejas do Oriente de Crismação. Ou seja, a unção, então, significa esta presença do Espírito Santo por forma do óleo e que justamente recebe a força que nos dá o Espírito Santo para sermos de Jesus Cristo, para pertencermos a Jesus Cristo. Por isso, então, nós vamos acreditar que uma segunda forma de representarmos o Espírito Santo além da água é a unção que nós encontramos nos sacramentos do batismo, encontramos no sacramento da Crisma, no sacramento da confirmação, na ordem, por exemplo, no sacramento da ordem, na unção dos enfermos, nós somos ungidos com óleo, simbolizando justamente essa presença do Espírito Santo. Nós também temos uma terceira representação do Espírito Santo que é justamente aquela do fogo. O fogo também, depois da pomba, ela é reconhecida como um grande símbolo sobretudo na festa de Pentecoste quando nos atos dos apóstolos nós vemos a descrição de línguas como de fogo que repousaram sobre cada um dos apóstolos junto com Nossa Senhora que ali estava presente. O fogo que é então uma representação, uma simbologia do Espírito Santo. Enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada ao Espírito, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Olha só que imagem interessante. De fato, quando algo entra em contato com o fogo, ele automaticamente se transforma. quando algo queima ou se é metal ele vai sofrer uma certa mudança se é um papel ele vai se tornar vai ter uma outra forma. Tudo que é tocado pelo fogo é transformado. Daí nós vamos trazer isso na simbologia do Espírito Santo e acontece a mesma coisa também para todo aquele que tem o Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos tocados pelo Espírito Santo é impossível que sejamos os mesmos. Nós nos transformamos, nós somos outras pessoas, nós somos vivemos de uma outra forma e por isso então o fogo tem esse caráter de transformação. Tudo que toca o fogo se transforma, tudo que o Espírito Santo toca também se transforma. o profeta Elias diz o Catecismo da Igreja que surgiu como um fogo cuja palavra queimava como uma tocha por sua oração atrai o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo. Ainda vem essa bonita passagem do profeta Elias que portanto diante do sacrifício no Monte Carmelo ele invoca e vem o fogo e consome portanto aquele sacrifício oferecido então pelo profeta Elias. Uma outra simbologia do Espírito Santo é a nuvem e a luz esses dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo desde as teofonias no Antigo Testamento a nuvem hora escura hora luminosa revela o Deus vivo e Salvador escondendo a transcendência da sua glória então a nuvem e a luz e por último nós temos então os dois últimos símbolos que são relacionados ao Espírito Santo é o selo o símbolo próximo ao da unção e da mão você percebe que algumas representações de Jesus Cristo por exemplo pantocrato você vai ver ali a representação de uma mão que faz esse gesto justamente para dizer o que? que esta mão é que pela imposição das mãos Jesus cura os doentes abençoa as crianças em nome dele os apóstolos farão o mesmo pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado ou seja a mão portanto tem uma simbologia do Espírito Santo porque com a imposição das mãos se tem até hoje a ideia de que na imposição das mãos se pode transmitir o Espírito Santo você percebe que o padre na consagração ele impõe as mãos na crisma é imposta as mãos no sacramento da ordem são impostas as mãos tudo como uma forma de transmissão do Espírito Santo e assim nós vimos meus irmãos e irmãs portanto que o Espírito Santo tendo esse nome próprio Espírito Santo terceira pessoa da Santíssima Trindade chamado de paráclito advogado consolador e como nós representamos o Espírito Santo com a liturgia na nossa vida de fé por meio dessas simbologias da água do fogo da mão da pomba da unção são todas formas de podermos entrar em contato com o grande mistério da Santíssima Trindade agradeço por estar com você neste programa o Dom Alberto retomará no próximo programa é sempre uma grande alegria poder estar aqui com vocês e que esta bênção de Deus possa de fato nos ajudar a entender a importância do Espírito Santo sobre cada um de nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto